É isso aí, ó. Vai lá. Isso, ó. Ó, pronto, ó. Liminha se prontificou aqui, ó. Ela vai dar o sinal, caso vocês esqueçam. E na hora que você falar rolando, a gente começa a rolar. Hoje eu estou ensandecido. Garotinho, você sabe o que é ensandecido? Dá um Google. Sabe por que eu estou ensandecido? Porque a banda que vai rolar hoje aqui é foda pra caralho. É o autoclave. Só que vamos falar de coisa boa antes disso. Antes disso, a gente está começando aqui mais uma edição do Estúdio K. Ah, um programa que valoriza as bandas de São José do Rio Preto e região. Sabe o que é o Estúdio K? Sabe onde ele rola? Ele rola na Casa Quente. A Casa Quente, como eu já falei e vou repetir, pra mim é um complexo multiétnico, cultural e artístico de São José do Rio Preto. Mas tem gente que chama de balada, boteco, inferninho ou Deus me livre. Só que o importante é que ela abriu as portas às terças-feiras pra trazer bandas rolando som que elas fazem, que elas tocam de cover ou que elas inventaram. Que aqui tem os dois casos. E vocês vão curtir aí diretamente na casa de vocês, na internet. Na onde? Entra no canal www.facebook.com.br Pocbeat P-O-C-K-B-I-T Gente, ó, Pocbeat é a produtora que realiza esse programa aqui, que tá saindo sensacional. Já é a terceira ou quarta edição. Eu não sei porque eu já me perdi no tempo. Mas enfim, hoje nós estamos aqui com a galera do Autoclave. Ó, diz a lenda que essa galera aí toca afinado em eixo bemol. Diz a lenda que essa galera aí frita criancinha no azeite. Tá ligado? Mas eu acho que não é tudo isso assim. Vovó, não fica com medo. Presta atenção no que os meninos têm pra falar. Garotão, você aí, vem cá, ó. Aparece, apresenta a banda, diz quem você é e pra que que vocês vieram. Nós somos o Autoclave, banda de São José do Rio Preto. Formada por diversos integrantes de diversas cidades da região. São Paulo, Frutal, Tajobá, Lins. Fomos pegando cada um dos seres do lodo, da lama, das profundezas e fomos moldando ao nosso bel prazer pra fazer esse som que vocês veem hoje. Tentamos fazer um som cadenciado, um som leve, um som de bar, mas não rola. O negócio é... é chutar o balde, é... porradaria, é isso aí. É isso aí, a galera tá pra chupar o pau da barraca. Vamo lá. Qual que é a primeira música que você vai mandar, queridão? A primeira música é de uma banda que me inspirou a ser músico, é do Linkin Park, que chama A Place For My Head. Então vamo ouvir lá, cara. Autoclave! E aí? É isso aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Eu trouxe lá! Eu trouxe lá! E eu sou lá! Eu sou lá! O que é isso? Eu sou lá! Fogar! Uau! Valeu! Valeu, sensacional! Tu clave aí galera, já que era brincadeira eu falei pra vocês Estúdio K mais uma edição muita gente hoje aí colaborando bem legal a galera que compareceu e não acho que é só isso não esses caras rolando som aqui em cima, nesse mezanino aqui tá rolando um lance muito interessante tem uns acessórios militares femininos e tem uma galera de umas camisetas dá um look aqui ó cara, undergrude olha que peita massa eu cheguei com uma camisa do Torra Torra aqui o moleque falou assim não, põe essa aqui do undergrude que você vai pegar melhor no vídeo olha lá pega a marca porque ó molecada fazendo um negócio artesanal aí um por um e vale a pena cara a gente tem que incentivar isso aí mesmo e legal que pô o Ale Caldeira o jovem que sempre é jovem abriu esse espaço e veio a molecada da Poc Beat aí fazer esse regaço aí e ó pra falar nisso ó só pra vocês sacarem aí o drama Poc Beat ó esse meninão aqui ó ali atrás ó faz parte também e tão rolando som agora vamos conversar aqui apresenta se apresente e apresente cada membro aí da sua banda por favor vamos apresentar os membros então eu sou o Caio César 23 anos vocalista aquele é o Fabem Faria Laporte aquela criatura das trevas ali Fabem Faria Laporte Tiago Nascimento meu grande amigo diretamente de Frutal quebrando o mito do baixista diretamente de Tanabi das choças de Saruman retirado das profundezas do lodo devorador de crianças e herege em potencial Gabriel Calçaverin Diniz ali Raulzito o grande o mito o mago que mira no Dave Grohl e acerta o Lenine Diego Moita e é isso aí somos nós e é isso aí e fala mais pra gente que o povo quer saber quanto tempo a banda tá junto aí amigão? a banda tem dois anos o Cassulo e o Gabriel entrou foi a cereja do bolo é... com esse projeto de de tributo a Linguem Park e Limbiste e compondo as autorais com vontade mesmo a banda tem um ano de idade é... estamos em produção do nosso CD é... trabalhando duro aí reunindo letras riffes abrindo armário de riffes pra... pra conseguir fazer um trampo autoral de peso de qualidade que consiga colocar todas as nossas influências que são várias e unir elas de maneira salutar pra fazer algo diferente porque... estamos saturados de música de amor frouxo de... de músicas sem coerência sem coesão sem poesia feitas nas coxas então a gente quer mudar isso a gente quer fazer música com alma música com grito música com garganta a gente quer gastar a goela sangrar mesmo dar a cara pro nosso som tem um som autoral aí pra rolar então? tem já já vai rolar é a próxima depois dessa depois dessa vai rolar uma autoral iiii... então beleza qual que é agora? agora é boiler do Limbiste manda bala auto quadro auto quadro ee... ee... ee...